Olha, o Serviço Nacional do Comércio está disponibilizando cursos gratuitos, hein? Para que os funcionários do setor possam se adaptar melhor a esse período pós-pandemia. Vamos ver na reportagem. A previsão é que já no começo de julho os cursos sejam disponibilizados. Somente trabalhadores do comércio é que poderão se inscrever. É uma programação de formação profissional que vai estar contribuindo, como o próprio nome já diz, com a formação profissional dos trabalhadores que atuam nesse segmento. Então, não é uma programação aberta ao público, de uma forma geral. É uma programação que tem um público específico. Ela tem um direcionamento, que são para os trabalhadores das empresas de comércio, bens, serviços e turismo. No total, serão nove cursos que, somados, disponibilizarão 1.485 vagas. A carga horária deve variar entre 15 e 42 horas. As aulas ocorrerão de forma remota. Profissionais de sete municípios maranhenses poderão acompanhar as atividades. São eles, Imperatriz, Caxias, Bacabal, Santa Inês, Balsas, Timon e São Luís. O objetivo dos cursos é orientar sobre como potencializar as vendas e garantir principalmente aos clientes uma experiência segura. Afinal de contas, com a pandemia do novo coronavírus, o mundo mudou e as relações de consumo também. Com essas mudanças bem aceleradas por conta da pandemia, o consumidor também mudou. Então, hoje ele está com um olhar muito mais em relação ao valor do que o preço do produto ou do serviço. Então, esse curso vai potencializar, vai dar condições para que o trabalhador possa, durante as suas funções, desenvolver habilidades e competências para que o cliente possa perceber, ali naquela relação de compra, seja de um produto ou de um serviço, que o preço, não só o preço, mas o valor que aquele produto ou serviço possa vir agregar àquele consumidor. Esses cursos, gente, vão ser oferecidos na modalidade à distância. E por falar em modalidade à distância, o número de alunos do ensino superior estudando nessa modalidade será, pelo estudo que foi apresentado agora, maior que o presencial, já agora em 2022. A previsão inicial era 2023, mas foi antecipado para 2022, segundo o estudo da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Mas e a qualidade da educação no país, hein, gente? Seja presencial ou à distância, como é que anda, hein? Sobre o assunto, eu converso com o educador Paulo Henrique Souza, que é fundador do movimento Educação, é o alvo lá em Minas Gerais, movimento que já existe desde 2012 e ele fundou com pesquisadores e outros professores. Professor Paulo, é um prazer tê-lo aqui na TV Difusora. Bom dia. Bom dia, é uma honra estar podendo conversar com vocês nesse estado maravilhoso que é o Maranhão. Bom, a gente tem um período de pandemia, a gente tem inclusão de camadas sociais aí de forma significativa que não tinham acesso a essa educação, através agora da educação à distância, mas a preocupação com a qualidade, ela é constante, ou deve ser constante de todos, né? Todos os envolvidos, alunos, os educadores também e os pais em especial, professor? Isso, a qualidade, ela depende muito da disciplina do estudante, né? No caso das infâncias e da juventude, né? Na infância, a gente tem, está experimentando isso agora devido à pandemia, já os alunos adolescentes já têm o hábito de realizar essas inserções, assim, em alguns momentos. Agora, para algum tipo de escola, sobretudo a particular, o ensino remoto chegou, o ensino remoto ganhou força e com isso a EAD. Porque, já nos cursos superiores, aí nós temos um crescimento exponencial, isso vai acontecer nos próximos anos, porque reduz o trânsito, reduz a capacidade de conexões, facilita o tempo, mas depende da disciplina e da autodisciplina do estudante, no que tange a qualidade. Outro aspecto importante, professor, na qualidade do ensino é a formação do professor, né? Do educador. Como é que o senhor avalia hoje essa formação no país? O senhor entende que é um caminho aí que precisa ser, ainda precisamos avançar muito? Qual é a sua avaliação? Olha, a formação é algo que tem que acontecer diariamente, tanto é que a Unesco, ela definiu para o milênio, quatro pilares, né? Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, o professor, ele está em constante formação o tempo todo, ele precisa ter momentos, tempos adequados para a sua leitura, para a releitura e para a contextualização da sua prática. Então, é necessário que o professor estude a vida inteira. Não só o professor, mas todas as pessoas que estão hoje inseridas em uma sociedade do conhecimento, que a gente chama de 4.0 e que exige uma convergência, uma união da tecnologia presencial, telepresencial e até a distância. O senhor falou ainda há pouco sobre a educação à distância e a necessidade do aluno estar focado, de algumas características em especial do aluno, para esse tipo de ensino. E aí, eu lhe faço a pergunta, quais são os outros cuidados que se deve ter em relação a essa educação à distância? Por exemplo, pesquisar sobre a instituição, saber que instituição é essa, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda no Brasil, nós temos situações graves quanto a isso e nem sempre a fiscalização é aquela devida em relação a essas instituições, não é? É muito importante que ele não deixe se levar pelo canto da sereia, ele deve pesquisar qual é a mantenedora, qual é o processo de certificação que aquela instituição oferece, tentar conversar com alguém que passou pela experiência, isso é a melhor coisa, para dar um depoimento, dar o testemunho de como foi atendido e se as coisas fluíram bem. E aí, ele precisa também acionar, ver o MEC, nas instituições que cuidam da questão da qualidade, da eficiência e da eficácia da instituição. É preciso pesquisa antes de aderir ao ensino à distância. Voltando para o professor, para o educador, é importante que esse profissional seja valorizado, cada vez mais incentivado. O senhor, inclusive, faz parte do movimento aí desde 2012, nesse sentido, não só da formação, mas do reconhecimento, inclusive. Nós temos recentemente, inclusive, o Estado do Maranhão sendo contemplado nesse prêmio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância desse incentivo ao professor a partir do reconhecimento. Olha, o reconhecimento é tudo. O professor, a professora, o educador e a educadora precisam sentir que o seu trabalho está deixando um legado na comunidade. Recentemente, a professora Rogene recebeu esse troféu, chamado Troféu Mulheres Educadoras. Rogene, que era aí das Doroteias, que fez um trabalho brilhante durante mais de duas décadas, ela recebeu esse troféu. Esse troféu é feito de jornal e revista. Por quê? Porque ela marcou a história de centenas de alunos aí na cidade. Nosso objetivo de educação-alvo é esse. Nós entregamos, no ano, três troféus. Troféu Mulheres Educadoras, esse que a Rogene recebeu, que tem o turbante aqui, da Malala, que formou esse ano em Oxford. Então, muita gente chama o troféu de Troféu Malala. Nós temos o educador Semeador, que é entregue ao mês de outubro a homens e mulheres. E temos o troféu de boas práticas. Por que isso é importante? O professor tem que saber. O tempo que ele gasta planejando, o tempo que ele investe na juventude, na infância, e até na andragogia nos adultos, alguém precisa olhar, ver, fazer uma métrica, analisar e depois reconhecer. Eu acho isso muito importante. Eu já recebi prêmios e acho muito legal também poder passar esse prêmio para os outros. Professor, o nosso tempo já está quase se esgotando, mas eu queria que o senhor finalizasse falando sobre a importância e o papel da família nesse processo de educação. Alguns transferem, inclusive, para as escolas o papel de formação dessa pessoa. Mas a gente sabe que isso é um equívoco. A necessidade de um trabalho conjunto. Onde é que entra o papel da família nesse aspecto, professor? A harmonização da escola e da família em todos os âmbitos é fundamental. Porque a família, ela é aquela responsável pela educação. E a escola trabalha com a escolarização. Ou seja, quando ambas conseguem criar uma sinergia, um contato e possibilitar a comunicação frequente com confrontos e encontros, isso ajuda muito na formação do caráter, da ética e da capacidade do estudante progredir na vida e se tornar uma pessoa e um cidadão de qualidade para a sociedade. Professor Paulo Henrique, muito obrigado aqui pela entrevista à TV Difusora, pelas informações aí a respeito da educação. Obrigado. Foi uma honra estar com vocês. Obrigado. Obrigado. E aí